Aê Murilo Azevedo, fonte do funk oficial, cachorro Só lançamento pesado, mano Então pega a visão dessa aqui, ó Tava no fluxo de favela pro B que ela convidou Ela convidou Chegando lá pedi um beijo A novinha me mamou Ela me mamou Que isso, pô? Desse jeito o bobo adora Ô novinha, da boca agulosa Ô novinha, da boquinha agulosa Então desce Devorando a minha piroca Ô novinha, da boquinha agulosa Então desce, devorando a minha piroca Então desce, devorando a minha piroca Ô novinha, da boquinha agulosa Ô novinha, da boquinha agulosa Então desce, devorando a minha piroca Então desce, devorando a minha piroca Devora, 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 devora Primeiro tu cai de boca Depois vem jogando a sota Devora, 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 devora Primeiro tu cai de boca Depois vem jogando a sota Tava no fluxo de favela pro bec Ela convidou, ela convidou Chegando lá, pediu um beijo A novinha me mamou Ela me mamou Que isso, pô? Desse jeito o bobo adora Ô novinha, da boca agulosa Ô novinha, da boquinha agulosa Então desce, devorando a minha piroca Então desce, devorando a minha piroca Ô novinha, da boquinha agulosa Então desce, devorando a minha piroca Ô novinha, da boquinha agulosa Ô novinha, da boquinha agulosa Então desce, devorando a minha piroca Então desce, devorando a minha piroca Devora, 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 devora Primeiro tu cai de boca Depois vem jogando a sota Depois vem, depois vem Vem jogando a sota Depois vem Vem jogando a sota Depois vem R Baba Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri